Salve, salve, galera do Terra Negra! Eu sou a Babi Toches, professora de História, faço agora parte da equipe Terra Negra e hoje vamos falar sobre uma questão muito bonita do FUVEST, dando continuidade à nossa revisão. Questão 64, o do último vestibular. Dá uma lida na questão, depois volta pra gente discutir um pouco mais o assunto. Estamos diante de uma belíssima questão que fala sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Esse é um documento fundamental pra gente debater nos tempos atuais a ideia de que o homem é um sujeito de direitos, que possui direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Agora, uma pergunta recorrente nas provas é por que esse documento surgiu? Qual é a origem desse documento? Esse documento surge no ano de 1948 e ele é um reflexo da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra cujo saldo de mortos é absolutamente absurda. Nós estamos falando de milhões de pessoas que morreram e mais, estamos falando do fim de regimes como o nazismo, que colocavam, de uma forma oficial, institucional, a ideia de que os indivíduos são desiguais, eles nascem desiguais, eles têm uma natureza desigual. E isso vai ser colocado em xeque. O meio do caminho pra alcançar essa declaração é a ONU. A ONU tinha se formado anos antes, em 1945, e é um órgão de cooperação internacional que vem substituir a fracassada Liga das Nações que não conseguiu evitar um conflito de grandes proporções que foi a Segunda Guerra. Já a ONU, ela vai trabalhar nesse sentido e um dos filhos, um dos frutos desse momento, desse processo de organização da ONU, foi a Declaração Universal de Direitos Humanos, que está extremamente preocupada com alguns princípios básicos, de que todos os homens, eles são dotados de direitos, que devem ter direito à liberdade de expressão, que devem ter a sua vida garantida e que devem ter condições básicas de sobrevivência. Direitos humanos, basicamente, a partir desse viés teórico, é isso. E essa é uma questão interessante que não nasceu após a Segunda Guerra. A Segunda Guerra, ela foi importante para uma nova reflexão. Esse é um tema que ele antecede. E nós vamos entender que na formação do mundo contemporâneo, ele já fazia esse presente. Primeiro exemplo importante, o Bill of Rights. O Bill of Rights é o documento que vai encerrar o processo revolucionário na Inglaterra. Inclusive, recomendo que vocês voltem aqui na playlist e assistam a revisão sobre revoluções inglesas do professor Moisés, que está linda. E ele vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas é importante entender que John Locke, que é o grande redator desse documento, o Bill of Rights, ou a Declaração de Direitos, ele vai dizer o seguinte, que os homens possuem direitos que são inalienáveis. O direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade de expressão, à liberdade religiosa. Então, desde o final do século XVII, esse é um tema que já está sendo debatido. O homem como sendo um sujeito de direitos. E talvez o símbolo mais marcante, que inclusive muitas provas, como a própria prova da UFVEST faz, tentam confundir a Declaração Universal de Direitos Humanos com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Então, esse é um outro documento. É um documento proveniente do fervor que foi a Revolução Francesa. Naquele momento em que a Revolução é Claude. E aí nós vamos ver que no ano de 1789, quando esse documento é escrito, a gente vai ter uma quebra na lógica da sociedade estamental. Sociedade estamental que divide a estrutura da sociedade em estamentos onde há pouca mobilidade social e onde nós temos o clero como primeiro estado, a nobreza como segundo estado e o povo como terceiro estado. Interessante notar que quando a gente fala isso, nós estamos percebendo o quê? Para os franceses, antes da Revolução, os homens são naturalmente desiguais. Se você nasce nobre, você tem uma condição não só econômica, financeira diferente, mas um lugar diferente na sociedade, privilégios políticos. Com a eclosão da Revolução, ascensão da burguesia ao poder político e toda essa discussão em torno da sociedade estamental, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão é um grande rompimento, porque ela pressupõe que todos os homens são iguais perante a lei. Então, a gente vai dizer a partir de então, e essa é uma questão que vai ser debatida nos séculos seguintes de uma forma muito intensa, a ideia de que todos nascem iguais, todos são dotados dos mesmos direitos. Isso é interessante porque nós temos que lembrar que esse pensamento está presente nas ideias iluministas e aí quando a gente fala em liberdade, igualdade e fraternidade, liberdade e igualdade está relacionado basicamente à liberdade de expressão, liberdade religiosa, à igualdade civil e à igualdade jurídica. Então, é importante que você chegue na hora da prova entendendo que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ao mesmo tempo que ela é um reflexo da Segunda Guerra Mundial, ela é muito mais que isso, mas é a ideia do homem como sendo sujeito de direitos, dotado de igualdade, que nasce junto da contemporaneidade, que começa com o final da Revolução Inglesa e tem o seu apogeu na Revolução Francesa. Espero que essa revisão tenha ajudado. Muito boa prova para todos e continue acompanhando a nossa revisão. Até a próxima!